Olá amigos vestibulandos, meu nome é Fernando, sou professor de redação e estou representando aqui a equipe de redação do Anglo. Gostou da redação da Fulvest? A seu favor a gente pode dizer que foi uma redação mais simples, pelo menos em relação ao ano passado. Afinal, a Fulvest partiu de fatos bastante concretos. Uma exposição de arte ocorrida em 2017 em Porto Alegre, a exposição Queer Museu, que provocou bastante polêmica, inclusive protestos e foi fechada. E uma outra exposição de 2010, bandeira branca, em que eram utilizados ali, urubus vivos na performance. Esses dois fatos foram descritos com bastante simplicidade na coletânea e acredito que você não deveria ter dificuldade em apreender pelo menos essas circunstâncias, essas situações que depois deveriam servir para sua reflexão e uma reflexão que foi pedida de forma bastante contundente pela Fulvest. A Fulvest pediu ou solicitou ao candidato que ele falasse a respeito do seguinte tema. Se a arte deveria ter limites, ser limitada. Bom, a partir daí a gente pode pensar em alguns pressupostos. Uma dificuldade que a gente teria ao falar desse tema. A primeira é o fato de que a arte carrega valores, carrega ideias que antecipam a ação, inclusive ação política. Por isso, a gente tende a pensar que também a arte deve ter algum limite. Apesar disso, vale a pena pensar nesse paradoxo, apesar disso, a Constituição, ela garante à arte a livre expressão. Bom, mas não era por aí que você deveria caminhar. Isso é um lembrete, porque você deveria responder de forma bastante simples. A tese aqui era simples, é a arte deve ou não deve ter limites. É isso que você deveria responder e argumentar. Para argumentar a favor dos limites da arte, você deveria falar das circunstâncias. Então, você poderia, obviamente, dizer que quando a arte fere os direitos humanos, quando a arte serve como desculpa, por exemplo, para atos ilegais, como apologia à pedofilia, apologia ao racismo ou ao feminicídio, e quando ela não é capaz de gerar inclusão, ela pode ou deve ser limitada. Óbvio que seria interessante que você colocasse aí alguns fatos que dessem peso a essa sua ideia ou argumentação. Para dizer que a arte não deveria ser limitada, você poderia pensar em outros argumentos. Um deles, havia uma indicação de como você deveria lidar com isso na própria coletânea, que falava da transgressão. A arte é uma espécie de descrição permitida na sociedade. Significa, por ser uma representação, a arte é uma representação, ela faz com que as pessoas comentem as transgressões possíveis e ela vai testar os limites da sociedade. Além disso, é difícil você impor um limite à arte, uma vez que a linguagem artística é irônica e aberta, polissêmica, não é uma expressão direta que facilite enquadrá-la em qualquer tipo de código judicial. Outro argumento interessante é dizer que, historicamente, toda vez que houve uma proibição da arte, houve também um regime totalitário. Quer dizer, essa proibição antecede regimes totalitários. Um argumento final, que a gente poderia lembrar da filosofia, é o argumento de Aristóteles ao falar da arte. Para Aristóteles, a arte, o exagero que a arte propõe é um exagero permitido e consentido, porque, ao exagerar, ela mostra para o espectador uma situação humana e faz com que o próprio espectador aprenda moralmente a se comportar. significa que ele experimenta esse exagero, ele experimenta essa ação, muitas vezes antiética, sem participar dessa ação. E, portanto, ele vai aprender a não agir dessa forma. Seria um aprendizado moral. E, para isso, a arte deveria ter liberdade. Bom, esses são os argumentos que você poderia utilizar. Tenho certeza que você deve ter feito uma ótima redação. Parabéns para você! Parabéns para você!